Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para nossa receitinha. Vamos estar utilizando um fio de azeite, vamos estar utilizando uma cebola picadinha, sendo que eu vou estar utilizando só a metade agora, a outra metade eu vou reservar. Vou deixar dourar um pouco essa cebola, não muito, somente um pouco mesmo, para estar adicionando o próximo ingrediente. E se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, já deixe seu like, o seu comentário e depois compartilhe nas suas redes sociais. Agora estou adicionando dois dentes de alhos amassados. Deixei dourar um pouco e estou adicionando abóbora madura. Gente, eu tenho aqui umas 400 gramas de abóbora, sal a gosto e um litro de água. Vamos deixar cozinhar até que fique bem molinha. Em uma frigideira, vamos estar adicionando mais um fio de azeite, vamos estar adicionando também cebola picadinha. Vamos adicionar também mais dois dentinhos de alho e vamos deixar dourar um pouquinho. pouquinho. Agora que já dourou um pouquinho, vamos estar adicionando carne seca a gosto. Vocês podem estar desfiando sua carne seca ou cortando assim em quadradinho como eu fiz. Lembrando que minha carne seca já está de salgada. Eu vou estar adicionando também a metade de uma calabresa. A carne seca, gente, ela tem 200 gramas, tá gente? Só 200 gramas de carne seca que tem nessa receita. Foi por isso que eu adicionei mais um pedacinho de calabresa. Páprica defumada. Agora vamos deixar fritar até que fique bem douradinha. Quando chegar nesse ponto, vamos estar adicionando cheiro verde a gosto. E vamos reservar. Nossa abóbora já cozinhou. Agora vamos levar para o liquidificador para bater junto com essa água, até que fique nesse ponto aqui que eu estou mostrando agora para vocês. Eu já tinha colocado um pouco de sal lá no começo, mas só que agora eu vou adicionar mais um pouquinho de sal. Agora vamos estar adicionando a metade da calabresa juntamente com a carne seca. A gente adiciona um pouco, mexe, depois adiciona mais um pouco. Depois nós vamos deixar ferver e até engrossar um pouco, gente. Eu deixei a minha fervendo em fogo médio por aproximadamente 5 minutos. Foi o suficiente. até que chegou nesse ponto que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês viram que eu adicionei também cheiro verde a gosto. Isso é opcional, tá, gente? Mas dá um sabor incrível. Confesso para vocês. Meus amores, olha como ela ficou bem grossinha. Agora vamos para a melhor parte que é provar, né, gente? Meus amores, olha como ficou lindo o nosso caldo de abóbora. Eu coloquei, gente, um pouquinho da carne seca com a linguiça aqui em cima para enfeitar e para dar um gostinho mais gostoso ainda. Vamos experimentar agora, gente. Nossa, gente, que delícia! Ficou maravilhosa essa sopinha, esse caldo, gente. Eu amei o resultado. Tenho certeza que vocês vão amar também. Se você gostou da receita, já deixe seu like. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E para a nossa receitinha, vamos estar utilizando um fio de azeite. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e deixe seu comentário. Vamos adicionar também meia cebola picadinha. Vamos deixar essa cebola dar uma murchada. Agora vamos adicionar uma colher de chá de alho. Eu tenho dois dentinhos de alhos amassados. Vamos estar adicionando 200 gramas de carne seca. A minha já está dessalgada. Vamos adicionar também meia calabresa picadinha. E vamos deixar fritar essa calabresa junto com a carne seca. Pessoal, eu só dessalguei a minha carne seca apenas uma vez. Porque eu não vou estar adicionando mais sal na minha receita. E a minha carne seca, ela já vem um pouco de salgada. Ela não vem com muito sal. Já fritaram bastante. Agora vamos estar adicionando um tomate cortadinho. Meu tomate é bem pequeno, tá, gente? Vamos dar uma mexida. E vamos estar adicionando também tempero a gosto, tá, gente? Lembrando que os meus temperos, eles não contêm sal. E eu não vou adicionar mais sal nele. Eu adicionei uma colher de chá de tempero caseiro e também páprica doce. Mas isso é opcional. Vocês podem adicionar o tempero que vocês quiserem. Eu vou estar adicionando também 100 gramas de extrato de tomate. Vamos dar aquela leve mexida. Já está ficando com uma aparência linda, gente. Olha que delícia. E já está com um cheirinho maravilhoso. E pra dar um saborzinho super especial, eu vou adicionar meia colher de sopa de mostarda. Gente, vocês vão ver a diferença que faz essa meia colherzinha no nosso prato. Fica uma delícia. Fica com um gostinho super especial. Deixa aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber se vocês já provaram carne seca com abóbora desse jeito, com mostarda. Eu adicionei também meia abóbora. Ela está cortadinha, desse tamanho que vocês estão vendo. Gente, isso é opcional, tá? Vocês colocam o tamanho que vocês quiserem. E eu estou adicionando também cheiro verde. É opcional também. Pra quem não gosta, não precisa adicionar. Já tem uma aguinha fervendo aqui do lado. Pra me estar adicionando. Eu sempre coloco água quente nas minhas comidas. Pra não perderem o sabor. Eu vou adicionar um pouquinho de água. Não vou adicionar muito, gente. É só o suficiente pra essa abóbora cozinhar um pouco. E vamos deixar cozinhando por aproximadamente uns 10 a 15 minutos, gente. Em fogo médio. Ou até que a abóbora cozinhe. Vocês ficam de olho pra elas não desmanchar, tá, gente? É muito importante isso. Então, meus amores. Olha que lindo que ficou o meu prato, gente. Ficou maravilhoso. Tá super cheiroso. E ficou no fogo. Cozinhando essa abóbora por 10 minutos, gente. Foi muito rápido. E olha como é que cozinhou a abóbora. Eu não gosto dela muito mole. Eu gosto dela desse ponto. Assim, é perfeita. Que fica... E, ó, essa carne seca, gente, já tá uma delícia. Eu já experimentei. Olha essa gordurinha, gente. Que delícia. Tá, ó, com gostinho muito gostoso. Faz essa receita que vocês vão amar. Se você já fez ou quer fazer alguma receitinha do que do canal e gostaria muito de estar aparecendo aqui nos meus vídeos, deixa lá no Instagram, tempero com amor oficial, que eu vou estar mostrando aqui no próximo vídeo. E também, gente, eu quero indicar um canalzinho super especial pra vocês, que é o canal da minha amiga família Xavier Descobrindo a Roça. Gente, o link dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá, se inscreva e deixe. Hashtag vim pelo canal Tempero com Amor e Vlogs. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.